Essa música que eles vão cantar, foi uma das primeiras a arrebentar parada em todo o Brasil e fora dele também. 1 milhão e 400 mil cópias, foi o recorde de uma dupla sertaneja fazer isso aí. E até hoje, papazé, é difícil. Mas não está o mês que vem no Nordeste, lá fazendo regaço, e essa música entrou novamente, está estourando no Nordeste, e agora está chegando para São Paulo. Você sabe que seu Macir Daldon sabe cantar essa. Tu está comendo vidro! Oh, mas tu está comendo vidro, menino? Não, pai, eu estou chupando, é pra eu botar água. Oh, mas tu está comendo vidro, menino? Não, pai, eu estou chupando, é pra eu botar água. Joga essa peste fora. 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 Mas tu tá comendo frio, menino, não vai Eu vou chupando a preta d'água